E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos. E hoje pessoal, finalmente chegou o dia em que eu vou estar realizando o upgrade de placa de vídeo. Pois é, a minha RTX 3050 vai se aposentar e dará um novo lugar, a nova placa de vídeo. E vocês já viram qual que é aí no título, né? E sim, é a RTX 4060 Ti. Pra quem já acompanha o canal há um bom tempo, sabe que desde quando eu estava realizando upgrades no meu PC, eu já dizia que eu queria adquirir essa placa de vídeo, a RTX 4060 Ti, neste mesmo modelo Gigabyte linha Aero, né? A nova linha, que anteriormente as placas de vídeos brancas mais famosas da linha 30 era Gigabyte Vision e agora da linha 40 é a Aero. Então é uma placa de vídeo que eu já estava olhando desde quando lançou, porque eu acho simplesmente sensacional e muito linda. E eu sei que algumas críticas vão rolar e vão me perguntar por que eu não peguei a RTX 4070. Bom, o motivo é simples, meu uso. Eu não me vi na necessidade de pagar mil reais a mais em uma placa de vídeo, que eu sei que não vou extrair todo o poder dela. O meu uso aqui é básico, eu basicamente não jogo no meu PC, porque eu não tenho muito tempo. O tempo que eu tenho é pra criação de conteúdo, editar vídeo. E minha rotina também é muito ocupada, né? Então eu sei que não valeria a pena eu gastar tanto numa placa de vídeo que eu não iria usufruir. E se a RTX 3050 já dá conta aqui do meu setup de um monitor desse de 34 polegadas Quad HD, então eu sei que a 4060 Ti vai se dar muito melhor com isso. Até porque já é uma placa que se dá melhor no Quad HD. A RTX 3050 já é mais recomendada pra Full HD, mas no Quad HD ela ainda faz um bom trabalho. Enfim, esse foi o motivo do porquê eu peguei a 4060 Ti e não a 4070. Foi motivo de necessidade mesmo e economizar. Então é isso aí. O que eu vou estar fazendo agora vai ser um unboxing. Vou posicionar a câmera aqui na mesa, vou fazer o unboxing aqui. A placa de vídeo ainda tá lacrada. E depois do unboxing, vou voltar aqui com ela e a gente vai fazer a instalação e ver como é que vai ficar o resultado. Talvez nesse vídeo eu não faça alguns testes, é mais uma prévia mesmo de como vai ficar o PC aqui após a atualização. Talvez posteriormente eu traga alguns vídeos fazendo testes aí, caso vocês queiram. Então comenta aí se vocês quiserem alguns vídeos, eu estou testando alguma coisa aqui na placa de vídeo pra ver se ela vai ser o suficiente. Enfim, vamos lá, vamos pro unboxing. Música 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 Então tá aí pessoal. Aqui está, RTX 4060 Ti Gigabyte Aero, fora da caixa. Que coisa linda. Não consigo nem descrever o quanto essa placa de vídeo é bonita. Meu amigo tem uma 4060 normal, eu já havia visto ela pessoalmente. E ela é mais fina né, a 4060 Ti é a mais larga. Tanto que eu acho que por conta do resfriamento. Ela possui apenas 8 pinos de alimentação. Então é uma placa de vídeo bem econômica. E cara, tô apaixonado no design dessa placa. Eu queria justamente esse modelo Aero, porque ela tem essa cor predominante em branco. Com esse aspecto em aço escovado né, em alumínio aqui na frente. Tanto aqui na frente e também aqui na plate né. Mas como a minha tá na vertical, ela fica só mostrando essa parte da frente mesmo. E a parte interna do meu PC tem toda essa estética né, esse aspecto em alumínio né, com branco. Aqui nas fãs, ele tem esses detalhes em alumínio, em aço escovado. Ali no watercooler né, na bomba. Ali ali tem essa característica né, então eu acho muito bonito. E a 4060 Ti vai ficar muito linda aqui dentro. Essa RTX 3050 aqui da Colorful é muito linda. Só que ela quebra um pouco as cores né, tem esse laranjado, roxo, azul, enfim. Não combina muito com a estética restante do PC né, que é tudo branco e de alumínio. Então eu visei mais a parte da estética mesmo, por isso que eu quis justamente a linha Aero da Gigabyte. Enfim, chegou a hora de dar adeus a 3050. Foi uma placa muito boa, me atendeu muito bem todo esse tempo. Mas agora chegou o momento de instalar a nova placa de vídeo. Eu vou tá retirando ela daqui, instalar a nova e logo eu volto com vocês pra mostrar o resultado final. Então bora lá. Eu vou tá retirando ela daqui, instalar a nova e logo eu volto com vocês pra mostrar o que eu vou fazer. Eu vou tá retirando ela daqui, instalar a nova e logo eu volto com vocês pra mostrar o que eu vou fazer. E é isso aí pessoal, como vocês puderam ver. Enfim, finalizado a instalação da RTX 4060 Ti aqui no meu PC Gamer. Olha que sensacional que ficou. A cor predominante em branco com esses detalhes em cinza combina muito bem e o resultado ficou até melhor do que eu esperava. Cara, eu achei que ficou muito bonito, realmente sensacional. Ela tem um RGBzinho aqui que fica aceso. Não é RGB né, é só ficando uma cor branca meio azulada ali. Ficou combinando bastante aqui com o interior do PC. Eu não sei se tem como trocar essa cor né, não sei se tem um software. Se alguém souber, pode dizer aí nos comentários. Mas eu gostei, nessa cor branca ficou bem bonito. E o PC agora ficou com uma estética totalmente do jeito que eu queria. Pra mim não falta mais nada. A única coisa vai ser trocar as memórias RAM. Eu ainda tô pensando quais memórias RAM comprar, até porque eu quero partir pra duas de 16GB. E tá um pouco caro né, as memórias aí que eu tô cogitando e que eu quero comprar. Mas ainda vou ver ao certo sobre esse aí. O cabo ali do PC fica mais ou menos ali no meio né, a outra ficava mais aqui na ponta. Esse só utiliza 8 pinos, a outra utilizava 16. Então é uma placa bem forte e bem econômica. E bom pessoal, é basicamente isso mesmo. Talvez eu traga alguns testes aí. Eu não sei se eu vou trazer realmente algum teste de jogo, de estresse da placa de vídeo. Caso vocês queiram, comenta aí. Até porque seria bacana trazer algum conteúdo da placa. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra eu estar ajudando. Comenta aí o que você achou, alguma sugestão de vídeo pra eu trazer aqui pro canal. E a gente se vê num próximo vídeo.